E agora, nós, amigos esportes, vamos ver, enfim, o próximo jogo de volta nas finais da Copa Libertadores da América. E depois da empanada na Argentina, a piada do jogo de volta nas finais da Copa Libertadores da América entre River Plate e Boca Juniors acontecerá no Domingão, 9 de dezembro, às 5h30 da tarde, horário de verão, na capital espanhola de Madrid, no Templo do Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabeu. O River Plate jogará por um empate em 1x1 ou vitória simples para conquistar o título. Já o Boca Juniors jogará por uma vitória simples ou empate a partir de 3x3 para levar o Caneco. E em caso de empate em 2x2, a decisão da empanada será nos penaltis.